Cheira em meu pé! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no Royal High School! Quem aí tava com saudade, gente? Faz muito tempo que eu não gravo. E, né, olha o clima, gente. Ah, gente, esqueci de apresentar. Eu tô aqui com a mamãe. Oi, gente, eu sou a Patrícia, mãe da Lulu, e eu vou jogar aqui com vocês. Vamos lá, Lu! Né, olha o clima, gente. Tá, né, bem... Aterrorizante. O que eu falei? Tava falando aqui gostosuras ou travessuras. Dindom! Gostei! Bom, gente, eu vou ficar no look, né? Porque, né... Ah, tá linda essa roupinha, Lu! Olha! Você vai trocar? Vou ficar com mais... Olha, mamãe! Mas o cabelo vai ficar dessa cor? Sim. Uh! Oh, gostei! Eu vou botar preto aqui. Preto? As vezes o meu disse aqui. Salvar a cor. Face. Oh, que legal! Olha as maquiagens! Nossa, quanta maquiagem bonita! Olha essa do olho! Qual? Essa. Essa aqui? Não. É. Essa aqui. Essa. Essa? Uou! Gente! Que isso? Meu Deus! Ó, essa daqui... Ó, essa daqui é bem simpática! É, essa eu gostei! Ah, eu quero virar aquela... Sabe como é o nome daquela? Qual? Da Muster... Ai, sai, menina! Eu tava trocando de roupa! Oxi! Ela entrou... O carro afundou! O carro derreteu, gente! Tá hoje? Obrigada, hoje é só... Tá até engasgou! Obrigada, sim! Foi o susto! Oh! Gostei dessa roupa! Gostei dessa roupa, hein? Batilda! Quem? Tava escrito ali Batilda. O nome dela? Batilda? Onde tá Batilda? Daqui a pouco aparece. Tá... Bode... O que é bode? Bode é corpo? Bode! Bode é o animal! O que é bode? Bé! O que é o que é? Que dá um pulo e faz bé! Gente, os carros tão afundando por quê? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? É Halloween! Eu, hein? Ah, Lu, vamos nas barraquinhas! Olha lá! Tá, vamos lá, gente! Tá, o que é isso? Menu! As pessoas... Lanches assustadores! Onde tem? Onde tem? Onde você viu? Aí, onde você viu? Ali, ó! Ali, maçã... Eu quero... Ai, que negócio de pegar maçã com a boca! Peguei? Deixa eu ver! Peguei! Quero pegar! Peguei! Acho que eu peguei, né? Pegou! Peguei! Veio 10 doces! Hum, delícia! Não, não quero de novo! Não! Eu não quero pegar maçã! Chega! Eu quero pegar um carro! Olha quantas cores! Nossa! Gostei, né? Tá, gente... Ah, vamos de rosa, né? Ah, eu vou pegar um carro mais roxinho, tá? Não, esse roxinho é um pouco mais roxinho! Vou pegar um violeta! Uh! Uh! Que lindo! Ó, cortei! Menos meu... Só meu carro que não afundou aqui nesse Halloween! Uh! Ai, meu Deus! Mô barraca! Ah! Ah! Vai cair na água! O que aconteceu comigo? Oxente! Ah! O que aconteceu? Não sei! O que que eu fiz? Cheira em meu pé! Doce ou morra! Por que cheirar o pé? Não tô entendendo! Cheira em meu pé! Ai, não! Por que que eu ganho até laranja? Ok! Ai, gente! Eu vou... Oh! Oh! O que que... Hã? Ah, não sei o que que ela falou mais, né? Eu não consegui ver! Foi muito rápido! Você tá voando? Eu tô! Tô voando! Olha só! Sou uma vampirinha! Que máximo! Ah! Fiquei na primeira pessoa! Olha! E eu! Fiquei na primeira pessoa! Tem guarda-chuva aqui, por favor? Porque, né? Tá chovendo? Tá chovendo! Tá mesmo! Ó! Legal! Gostei! Mas... Essa rua não vai pro lugar! Ah! 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 Eu tô um pouco roca, gente! Desculpa! Olha seu carro! Eu sei! Eu vou abandonar ele! Pode pegar, pessoal! Tá difícil de andar, né, Lu? Uhum! Nossa! Não dá! Não dá! Olha o outro lá, afundado! Onde? Cadê? Onde? Lá na frente! Opa! Ah! Eu quero ficar aqui! Maçã! Meu Deus! 4 mil! É 4? 4! 4! Maçã do amor! Ah! Meu quarto é muito bonitinho aqui no rostinho! Ó! Ó a ficha! Ó! É muito fofo! É mesmo! Pelo menos não é 4 mil, né? É! É 4 mil não dá, né? Uh! Maçã do amor! Ai! Que lindo! Você comendo maçã! Hum! Hum! Ganhei 20... Ganhei 10... Ganhei 10... Né? É assim, né? Uhum! Criança... Nossa, gente! Olha que legal as gotas no chão! Cadê? Ah! Só porque eu falei isso aí? Oxi! O que que é isso? Uh! Carro rosa! Eu vou roubar! O meu não é rosa! O meu não é roxo! Gente! Olha isso! Olha isso! Capotou! Que isso! O carro nem é seu! O quê? Você derrubou o carro da mulher! Onde eu tô? Onde eu tô, gente? Eu não sei! Eu tô a primeira pessoa! Tá! Parece que... Não! Eu vou... Gente! Ai, sai daqui! Aí, saiu, Lu! Hum! Ai, gente! Deu vontade! Corre antes que a dona apareça! Que dona? A dona do carro rosa! Que você detonou! Olha ali! Quem amassou meu carro? Ai, gente! Que linda! Ai, gente! Ai, que linda! Você que tava com o meu carro, menina! Eu não! Ela caiu no chão! Gente! Olha o outro carro! O que ela falou? Mútil! Mútil log! Log! Não sei como ela falou! Olha! Ah, que bonitinho! Pé de índio! Por que a gente fala pé de índio? Porque o índio senta assim! Nos filmes, pelo menos! Deixa eu ver assim! Pelo menos! Olha! Principalmente eu não sei! Eu também, gente! Nunca vi um índio! Um original, né, Lu? Peraí! Produção! O filme é essa menina! Olha! Ela tá pelada! Ela tá pelada! Ela tá mexendo no computador! No meio da rua! Como você se sente com essa menina? É a minha fantasia! Eu não tinha dinheiro! Eu vim assim! Você tá no meio do achados pelados? Sim! Tem uma roupa para me dar? Eu não! Obrigada! Mesmo é... Ó! Batilda! Onde? O que que tem Batilda? É você! Por que que eu botei isso, mamãe? Você fez um perdido com o cabelo! Batilda! Ai, tá linda também! O que que tem que fazer isso? Agora, gente! Eu vou virar uma... Ai, gente! Não sei que fantasia! Ai, gente! Tem... Como é o nome dessa menina? Ai, eu gosto desse cabelo! Também... Aquela Frankestein? Frank? Isso! Da Monster High? Aham! Lembra? Lembro! Acho que é roxo o cabelo, não é não? Não, é branco. É verdade. A roupa aqui é meio verde, não é? De esqueleto? Cadê as roupas de negócio? Não, é roupa de negócio. Roupa de negócio. Tá aqui essa. Olha que lindo! Olha esse, colorido! Esse é o cabelo dela, com certeza. Ah, tem que comprar. Ah, o Roblox. Por que o Roblox tem que pagar, meu Deus? Põe essa, Lu. Que medo. Olha esse aqui. Essa é simpática. Ah, achei fofo. Olha essa, mamãe. Essa tem uma bala na cara. Ou é uma aranha? É uma aranha. Não tá vendo o patinho? Pensei que era um tiro. Um tiro. Pensei que era um tiro. Ah, essa tá boa, Lu. Você não gostou? Eu vou botar essa. Ah, essa também tá fofa. Não, mas é um palhaço, né? Eu vou botar essa aqui. Essa daqui tá bonita. É. Até porque a Frankenstein tem um monte de raízes. Cicatrizes. Raízes. Quem tem raiz é a... Cheire meu pé. Cheire meu pé. Olha, gente, eu sei dirigir. Espera. Ah! Eu cheguei num lugar muito triste. Cemitério! É, então, meus amores... Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Já deixe aquele seu like que eu adoro. Tchau e até o próximo vídeo. Beijo, pessoal! O cemitério é tão triste. Tchau, tchau, tchau.